e aí galera do canal tudo bem no vídeo de hoje eu vou fazer aqui o meu cadastro nessa cripto aqui mo box tá pessoal que tá bombando aí e eu quero fazer para vocês ver como é simples para você fazer seu cadastro você entra aqui no coin market cap né pesquisa sobre mo box né mo box e aí aqui ó pessoal já vai estar aqui o site ó você clica aqui no site ó já vem direto para o site da mo box e aí que você vai clicar aqui em registrar-se e aqui ó você entra com o username né você coloca o username aí eu vou colocar aqui o meu e eu vou colocar aqui eu vou colocar e aí você eu vou dar um zoom aqui e fica maior aqui você coloca o seu e-mail o e aqui código de verificação você vai mandar o seu e-mail eu vou entrar aqui no e-mail e vamos ver se já chegou aqui e ainda não por enquanto vamos ver aqui na em todos tá aqui ó se se não tiver na caixa de entrada pessoal você vem aqui na spam ou você vem aqui em todos os e-mails ó tá aqui ele eu vim aqui ó e aqui eu vou copiar o código e aí vem aqui na mo box colo o código ó colher o código e aqui né eu aceito tal e next e pronto agora eu vou colocar uma senha tá pessoal vocês coloca de vocês e aí e pronto tem que ser iguais tá pessoal prontinho pessoal completo meu cadastro a gente com o código verificação a tá agora aqui ó pessoal ele pediu o número do meu celular e você coloca o número certo para receber o código no seu celular e ver que o código já chegou aqui rapidão é aqui ó 379 621 aí eu dou um next e prontinho aqui já ó então pessoal cadastro feito já né facinho aí vocês viram aqui ó pessoal nesse menu você clica aqui ó você já entra na sua carteira né ó já entra aqui ó box wallet aqui é sua carteira aqui ó que você pode depositar ó você pode comprar e tá depositando aqui na sua carteira essas moedas aqui ó para quê porque aqui você vai poder fazer aqui farme ó pessoal steak né aqui ó você pode fazer steak com mbox bnb btc btc bnb você pode fazer aqui steak para tá multiplicando as suas mo box então pessoal vídeo de hoje era esse era só para ensinar vocês como fazer o cadastro aqui em breve vou fazer um vídeo vídeo mais a fundo sobre mais detalhes sobre amor box mas tá aí pessoal um forte abraço fique com deus e tchau tchau